A ouvidoria da Câmara Municipal recebeu uma denúncia sobre mato alto nesse local que fica no Jardim Paraná, no final da rua Cambará. O Nofre mora bem próximo ao local, que se tornou perigoso devido à quantidade de bichos venenosos. Todas as casas aqui é fundo para o mato. A vizinha já matou, ela cedo chamava eu, que ficava na frente ali tomando o ar cedo, mas ela mostrava aqui, ela me chamava de velho, ó, velho, ó, dois escorpião. Aí de tarde ela chegou, um escorpião na cama da neném dela. Se ela deita essa criança na cama, assim, olha aí à direita. Ah, eu estava deitado, escutei um barulhinho, é, ti, 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 ti. Aí eu, quando eu bati o farol, o escorpião descendo na parede. Eu falei, o quê? Eu vou sair mais rápido, devagar. Aí eu peguei, bati a bassoura, ele crau na bassoura, trouxe no chão. Aí a minha mulher veio com o chinelo e matou ele. Durante relato, Onofre disse que já foi surpreendido por uma cobra, dentro de casa. Ela, eu estava jantando, eu aí do lado, eu vi aquele negócio que brilhou no floco da luz, né? Aí eu saí para a sala com a bassoura, falei, que mais bicho? Aí eu acendi a luz do corredor, ela foi, deu assim, com a linguinha para fora. Falei, não, filho, sucede o mato, é dois do mato também. Então agora vamos conversar. Eu, pá! Maria de Fátima, há poucos meses, se mudou para o bairro. Até o momento, não viu nenhum responsável limpar o local. Ela já encontrou o escorpião dentro de casa. Eu estava limpando o chão assim, e aí eu arrastei uma vasilha que estava no chão, ele estava embaixo da vasilha. É importante isso, né? Que corte o mato, que deixe o mato em rente, assim, né? Só a grama mesmo, né? Isso é importante. Mesmo que o terreno seja particular, o morador acredita que é de responsabilidade da prefeitura limpar e autuar o responsável. O que eu peço, ou a nossa excelência, o prefeito, é mandar uma máquina, limpar isso aqui. Eu quero que limpe, mas atenção aqui para nós, aqui no fundo. É, para não ficar esse matarel e coisa aí. Olha ali o guarda, que o bicho cobra, ela entra com aquele buraquinho, ela pode ser grossa, aquela fina, ela entra. Aí ele está dormindo. Aqui, aquele outro rato, fala, está na zona. Passa a passa, parece uma, a gente está passando uma, só a parede, passa, ou você manda atenção, quando a gente escuta o barulho. Sai tudo aqui. Sai tudo aqui, tudo essa saça aqui. O senhor quer que limpa? Eu quero que limpa, filho, eu quero que limpa. O senhor, 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 o senhor Tchau.